Olá! Vamos apresentar para você o tutorial do plano de trabalho dos servidores técnico-administrativos da UF. Neste primeiro item, tanto a chefia quanto o servidor devem avaliar as condições de trabalho nos seus respectivos campos. Aqui deverão ser descritas as atividades pactuadas a serem realizadas pelo servidor, no período avaliativo, assinalando para cada uma delas a quantidade de profissionais envolvidos e a periodicidade. Não se esqueça de colocar a data, o e-mail para contato e assinar. Coloque também o carimbo ou o SIAP. Coloque também o carimbo ou 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 Tchau.